Valdir Barbosa, agricultores na Europa podem suspender greve a qualquer momento. Bom dia. Kátia e Eustáquio, bom dia. Bom dia, Valdir. Tudo caminha, pelo menos por enquanto, para o encerramento dos movimentos na Europa envolvendo os agricultores que resolveram protestar contra uma série de regras impostas pela comunidade europeia. À primeira vista, os ruralistas ganharam a parada porque fizeram um protesto que assustou as autoridades europeias havendo uma tomada de posição imediata pelo parlamento. Os pontos fortes do movimento começaram na Holanda ano passado. Depois se estenderam pela Alemanha, França, Polônia, pela Itália, Bélgica, onde houve diálogos e acordos firmados entre os agricultores e o parlamento europeu no dia de ontem. O ponto básico dos agricultores são a flexibilização das normas ambientais impostas nos últimos anos que estariam travando a produção agrícola, a volta dos incentivos fiscais, subsídio do óleo diesel e proteção comercial contra países que produzem qualidade com preços baixos. Aí entra o Brasil, visado na maioria das vezes pela França, que é o maior produtor agrícola europeu. Depois de vários acordos, os presidentes de sindicatos do agro europeu pediram para os agricultores retornarem às suas fazendas e aguardassem cumprimento do que foi previamente estabelecido. E o retorno é lento, porque milhares de pessoas e tratores bloquearam as principais rodovias europeias. Muitos caminhões transportadores tiveram suas cargas derramadas, os prejuízos foram muito grandes, pneus queimados, enfim, ficou um rastro que vai demorar ser apagado. Aqui no Brasil, entramos no mês de fevereiro com perspectivas de dias melhores para o agro e para o consumidor, que gastou suas economias com a inflação dos alimentos no mês de janeiro. A carne bovina vem se comportando bem desde o início das festas de fim de ano. Tendência de queda. O arroz que disparou os preços começa o caminho inverso, caindo o preço de forma lenta. O açúcar segue o mesmo caminho de queda. O feijão continua caro, mas com preço estacionado. Vamos ficar de olho no leite, que já mostra novos preços subindo nos supermercados. Eita, Tiaia Agro, Valdir Barbosa. Faltam nove minutos para as oito, agora destaques internacionais. O líder político do Hamas é aguardado para mais uma rodada de negociações hoje na capital do Egito, visando uma pausa nos combates na faixa de Gaza. Adriana Moisés. Uma fonte do Hamas disse que o Catar se precipitou ao anunciar a proximidade de um acordo entre Israel e o movimento islâmico palestino. As discussões vão continuar em torno de uma proposta aprovada em Paris no fim de semana. Os termos prevêem seis semanas de trégua, a libertação de 200 a 300 prisioneiros palestinos em troca de 35 a 40 reféns israelenses. Além disso, um cessar-fogo definitivo por parte de Israel que está longe de acontecer. Em visita a Khan Yunis, ontem, o ministro da Defesa israelense diz que depois de derrotar a brigada local do Hamas, o próximo alvo de Israel serão os combatentes na cidade de Havá, na fronteira com o Egito. Pela terceira vez em uma semana, a Coreia do Norte disparou vários mísseis de cruzeiro em direção ao Mar Amarelo nesta sexta-feira, segundo militares sul-coreanos. Esses testes seriam destinados a experimentar um armamento que a Coreia do Norte está desenvolvendo para a Rússia utilizar na guerra da Ucrânia. Na Flórida, nos Estados Unidos, as equipes dos bombeiros trabalham em meio aos destroços de um avião de pequeno porte que caiu em um parque de trailers residenciais. A corporação afirma que várias pessoas morreram. No entanto, o número exato ainda não foi divulgado. O piloto chegou a enviar um pedido de socorro antes da queda, relatando uma falha no motor. O avião atingiu várias casas que acabaram pegando fogo. As chamas já foram controladas. De acordo com autoridades, o avião caiu uma hora depois de decolar. Um surto de diarreia e vômito afeta cerca de 140 pessoas que estão a bordo de um cruzeiro de luxo nos Estados Unidos. O navio Queen Victoria partiu da cidade de Fort Lauderdale, no estado da Flórida, no último dia 22. Segundo informações dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ainda não há informações sobre o que teria causado sintomas. Há mais de 1.800 passageiros e quase 970 tripulantes a bordo. A companhia informa que as pessoas doentes foram isoladas e os procedimentos de limpeza foram reforçados. O destino final do cruzeiro é no Havaí. Música 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 Tchau.